Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cléodio Bueno, ele que é discípulo da Fraternidade Branca, arquiteto, sociólogo, cientista político, e faz o trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele vai estar falando sobre a grande fraternidade branca, a história da fraternidade branca. Vamos lá aprender? Vamos dar boas-vindas ao nosso querido Cléodio Bueno, nesta tarde que está bem quente aqui em São Paulo. Nossa, né? Mas vamos lá. Paola, lá na Holanda, gratidão, Marli, a vocês todos aí que estão conosco. Vamos então dar boas-vindas ao querido Bueno, para que a gente possa estar conversando nesta tarde. Tudo bem, Buenitio? Tudo, Carme, e você como está? Tudo ótimo, graças a Deus. Então vamos começar, né, que nós estamos um pouquinho atrasados hoje. Vamos lá. Vamos começar fazendo a oração do Arquim de Miguel e pedindo para ele a proteção e a segurança necessária para os dias que nós estamos vivendo, para toda a nossa família, para todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, principalmente para o nosso querido e amado planeta Terra, que passa por um momento de turbulência, já dizendo de antemão, criado por nós mesmos, através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Mas vamos lá. Vamos pedir para o Arcanjo Miguel, vamos nos sintonizar com os nossos corações, com os nossos pensamentos, com os nossos corações, pedindo a ele, então, essa proteção e essas seguranças necessárias nos dias de hoje. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso Espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastar de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação, seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas. E que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa. E que o vosso escudo possa ser o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da história da Fraternidade Branca. Não importa aonde essa história foi escrita e quem a escreveu. O que importa para nós é que ela existe na nossa vida de diversas formas e contadas por diversas maneiras. Entre as que estão sendo contadas existem em livros e existe a própria verdade que é falada pela Fraternidade Branca. Só para a gente poder se situar um pouco em relação à Grande Fraternidade Branca, nós devemos lembrar que ela também é conhecida como Loja Branca. E desde que nós estamos atuando aqui no planeta Terra, dentro dessa hierarquia, do qual nós chamamos de Quinta Raça Raiz, e desde que se começou a origem que nós conhecemos como Homens Sapiens, essa idade do surgimento da primeira raça raiz, da primeira, que foi a Etérea. A primeira raça raiz, ela foi a Etérea. Depois as outras raízes, elas foram assumindo a condição da materialidade, do físico. Então, depois veio a Segunda, a Terceira, a Quarta e agora nós estamos na Quinta. Então, desde a primeira raça raiz, através, depois da idade, vamos dizer assim, da humanidade, nós devemos ter três, vamos dizer assim, quantificações em números a respeito da idade do surgimento da primeira raça raiz, depois da idade da humanidade atual, como nós encontramos no Homem Sapiens, e depois nós vamos falar da era que nós estamos vivendo, que para uns ainda, nós estamos na era da Kaliúga. Então, desde a formação da primeira era raiz, nós temos um período de 1 bilhão 995 milhões e 884 mil e 809 anos. Isso daí é o período desde a primeira raça raiz, que é a Etérea. Depois nós temos a idade da humanidade, que nós chamamos de Homem Sapiens. Ela tem 1 bilhão 644 bilhões 501 mil e 109 anos. E na idade da era da Kaliúga, nós temos 18 milhões 618 mil 728 anos. Ou seja, essas fontes que eu estou participando para vocês, elas não são minhas. Elas são da nossa mestra e todos aqueles que seguem a teosofia, da sociedade teosófica, ela é da Madame Bravax. Ela é que deu esses números baseado nas mensagens que ela recebeu dos mestres ascensos. Então, nós estamos vivendo já bilhões de anos aqui, desde que a humanidade, vamos dizer assim, se colocou nessa questão do Homem Sapiens, da sua evolução, aqui no corpo físico, no corpo da materialidade, aonde começou-se, então, todo o desenvolvimento da nossa evolução espiritual. Tanto ela sendo planetária, como sendo também individual. Quando eu digo planetária, é em questão da Terra, né? Aqui na Terra e cada um daqueles indivíduos que um dia encarnaram aqui. Essa origem, então, ela é representada por nós, da sociedade teosófica, aqueles que estudam a teosofia, sendo baseada na grande fraternidade branca. Onde existe uma determinada hierarquia na fraternidade branca, ou na loja branca, que nos permite os estudos e os conhecimentos para esse desenvolvimento e essa evolução espiritual. Nós acreditamos que grande parte desses seres, que nós chamamos também de ascensionados ou iluminados, nós chamamos eles de mestres. Enquanto que aqui no ocidente, muitos desses mestres, nós os chamamos de santos. Então, existe essa diferenciação entre o oriente e o ocidente. E isso nos permite que nós possamos estar sempre a favor da luz, em busca dessa luz e todos têm um significado especial para a palavra ascensão e iluminação. Significa, então, que a luz chegou no seu ponto mais alto, para que todos nós pudéssemos sair de uma roda de reencarnações, para que nós pudéssemos, então, estar frequentando outras dimensões e outros planos sutis de luz, para que assim a gente possa continuar evoluindo, quem sabe, ou aqui mesmo, fazendo missões, ou fazendo tarefas, ou serviços que sejam determinados para nós, ou em qualquer outro lugar do universo. Seja na nossa galáxia, ou seja em qualquer outra galáxia do cosmos. Nós devemos lembrar também que a palavra branca, não, por que ela não é azul? Por que ela não é vermelha? Por que ela não é de outra cor? Porque é a reunião, é a reunião de todas as cores. E também é a luz, é o facho de luz que nos acompanham desde a nossa criação, pela centelha divina, através da nossa presença divina eu sou. Eu mostrei para vocês aquela figura semana passada, que é uma espécie de um cristal, um cristal com uma única ponta, que sai desde lá do coração da presença divina eu sou, e ela vem descendo até o ser humano. Bom, e quem criou a Fraternidade Branca Universal? Bom, quem criou a Fraternidade Branca Universal, nós temos que lembrar primeiro que todas as outras civilizações que vieram antes, como no caso a Lemúria e a Atlântida, estão dentro daquele contexto, daquele 1 bilhão, 995 milhões e tralala que eu acabei de dizer para vocês, que nós estamos dentro de uma evolução espiritual nesse planeta. E todo o plano que foi feito para esse desenvolvimento e para essa evolução, ele foi deturpado, ele foi, na verdade, consternado por aqueles que vieram nas civilizações anteriores, tanto da Lemúria, que nós chamamos continente de Nibu, ou da Atlântida. Ali se perdeu a humanidade, eles eram mais ou menos contemporâneos na época, e existiu uma dificuldade de mostrar como que a sociedade que estava vindo a pós-raça deveriam ser conduzidas. Os Atlantes tinham uma forma de pensar e os Lemurianos tinham uma outra. Os Atlantes achavam que todas as outras raças e todos aqueles que já estavam aqui para o seu desenvolvimento e evolução deveriam ser orientados, deveriam ser conduzidos, deveriam ser mantidos através de um certo caminho. Enquanto que os Lemurianos achavam que essa dispensação deveria ser livre, por livre e espontânea vontade, aonde cada um de nós deveríamos estar sujeito às nossas penas, de acordo com a nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, e as escolhas da direção e dos caminhos que nós deveríamos fazer. Bom, acabaram entrando em conflito e todo mundo sabe o que aconteceu. Nós também sabemos que, na verdade, após isso, essas duas civilizações terem desaparecido, o nosso planeta ficou mais ou menos aquém das esperanças dos nossos criadores a respeito do que esse mundo deveria ser. E ele, então, foi colocado, vamos dizer assim, para ficar mais bem entendido, na marca do pênalti, na marca do pênalti, aonde um pênalti, para quem joga futebol, você pode tanto fazer um gol como chutar a bola para fora, o goleiro pegar ou bater na trave. as chances de você perder, às vezes, um pênalti é muito maior do que você fazê-la, embora as distâncias sejam muito pequenas para você fazer o gol. Então, precisa aí, nesse momento, ter uma tranquilidade do batedor, do jogador que vai bater o pênalti, de ter uma tranquilidade emocional, de ter um treinamento muito especial do que ele vai fazer, porque diante de uma partida e do significado que essa partida tenha, pode significar a vitória ou a derrota da equipe. E foi mais ou menos nesse sentido que apareceu um ser. Apareceu um ser que levantou a mão na hora de ser batido o pênalti, que tinha grandes probabilidades de ser o goleiro pegar, da bola bater na trave ou de ser chutado para fora de onde está o gol, contra uma possibilidade que seria muito grande também de fazer o gol. Mas, essas condições eram, na verdade, de saírem da estrutura daqui da terra, de irem para uma outra localidade e fazer, então, uma outra estrutura, um outro tipo de planejamento para o desenvolvimento daquelas vidas que aqui se perderam, daquelas almas que aqui não iam ter condição de onde os espíritos poderem desenvolver e evoluir. Então, apareceu um ser. Apareceu um ser que, nessa hora, pediu calma e sugeriu, antes que tivesse tudo perdido e isso fosse levado para uma outra localidade e esse planeta fosse, entre aspas, destruído na sua concepção, no seu planejamento de desenvolvimento e evolução espiritual dos seres que vinham para cá e falou assim, eu gostaria de propor uma alternativa. Então, nessa alternativa, ele, com o seu coração e com as suas chamas do coração, pediu que ele apresentasse um plano e esse plano fosse desenvolvido aqui no planeta Terra. Quem era esse ser que levantou a mão e pediu para que se fosse feito, então, uma outra tentativa? Ou seja, a terceira tentativa? Porque em duas já havia tido falhas. Então, ele pediu uma terceira tentativa. Esse ser se chama Sanat Kumara. E Sanat Kumara pediu licença para apresentar um plano de recuperação do planeta Terra e de todas aquelas almas que haviam sido perdidas para que houvesse, então, uma nova chance, a terceira chance para que essa recuperação e esse futuro desenvolvimento, evolução da alma em relação ao espírito pudessem ser feitas. Ele fez um plano e apresentou esse plano para todos nós. Esse é o plano que nós estamos vivendo atualmente. E esse plano marca a introdução do querido e amado Sanat Kumara em nossas vidas, lembrando que Sanat Kumara fez isso por amor. nós temos que lembrar disso, porque às vezes nós nos esquecemos disso, achamos que ele fez, então, um sacrifício. Por que um sacrifício? Porque ele deixa o seu planeta de origem, ele deixa o seu planeta de origem, que é Vênus, deixa a sua companheira de origem, que é Vênus, a sua consorte, e vem para cá. vem aqui para cá quase que em termos definitivos, até que ele veja um ponto de luz no horizonte aonde lhe permita deixar aqui o planeta Terra e voltar para o seu lar. Mas o que além dele propor esse plano abençoado que foi e aceito pela toda a hierarquia de seres dos planos superiores, principalmente dos nossos pais solares, que ele viesse com mais pessoas para que esse plano fosse conduzido aqui. Eu digo mais pessoas, mas na verdade eram seres, né? São seres que vieram para cá e que reencarnariam aqui também para começar a desenvolver o plano de Sanate Kumara. O plano de Sanate Kumara envolvia três chamas, azul, a dourada e a rosa, do qual ele propunha que todo desenvolvimento e evolução espiritual fosse feito em cima das chamas, cada uma com as suas virtudes e cada uma imperando sobre o ser humano que então já havia sido prometido em relação às outras raças que haviam existido anteriormente, terceira e quarta, para que a quinta quando chegasse, já chegasse na sua tramitação e transitação de uma fase para outra. Então ele traz consigo 144 mil seres aonde eles começam a reencarnar seguidamente aqui em nosso planeta Terra para que nós pudéssemos então estar evoluindo. Alguns dos seres de outras raças que já haviam tido um desenvolvimento seja na Lemúria seja na Atlântida já faziam parte desse plano se somado aos 144 mil que ele também havia trazido consigo. Entre esses nomes estavam Lorde Gautama Buda que hoje é o senhor do mundo. Nós devemos lembrar também que Sanat Kumara é nos textos bíblicos um ser que nós no dia 11 do 11 sempre manifestamos nosso carinho a nossa homenagem que era Melquisedeque o ancião dos dias também conhecido como ancião dos dias ele que era conhecido como senhor e rei de Salém que recebeu Abraão naquele famoso ritual depois de Abraão ter vencido uma determinada batalha que nós poderemos chamar do bem contra o mal ali de uma cidade contra a outra que era Ur contra uma outra cidade vizinha e ali Abraão leva melhor nesse confronto e Melquisedeque que recebe Abraão como sendo o artífice do seu plano principal de ter e de irrigar todo esse desenvolvimento e evolução espiritual e recebe Abraão naquele ritual do pão e vinho na cidade que posteriormente foi e chamou-se de Jerusalém que teve outros nomes Jerebus era um dos nomes de Jerusalém portanto Jerusalém nos dias de hoje e naquele tempo ali em Jerebus já tinha o nome da cidade como cidade da paz não é pra ninguém dar risada e nem é certo eu tô fazendo ironia né mas é na verdade essa é o significado da palavra Jerusalém que anteriormente se chamou Jerebus e que foi indicada e escolhida pelo rei Davi pra ser a capital de Israel naquele tempo já que ele foi o segundo rei o primeiro foi Saul ele foi o segundo né e um ser que Deus o Criador o amava incondicionalmente depois de tantas vezes Davi ter caído né e como nós sabemos Davi casou com a filha de Saul e posteriormente a deixou pra fazer um casamento com Bet-Sabah aonde depois teve o filho que foi Salomão e que arquitetou na verdade a construção do templo divino templo de Jerusalém bom mas isso é uma outra história nós devemos nos concentrar na grande fraternidade branca ali aonde o ancião de Deus e dos últimos dias estava presente aqui na terra encarnado vejam bem encarnado para que todo esse desenvolvimento pudesse ser feito de uma forma saudável nós temos que lembrar também que junto com o Gautama Buda nós tivemos um outro ser muito fundamental para que esse projeto ele fosse construído de uma forma singela simples mas efetiva que é na verdade o Cristo cósmico então vejam que ele começa a formatar uma 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 hierarquia de funções vamos chamar assim para que pudesse funcionar o seu plano e o Cristo cósmico naquele momento que veio com ele nada mais era nada menos era do que Lorde Maitreya Lorde Maitreya que também é conhecido como Lorde Divino nosso Cristo atual o nosso Cristo atual que é e faz parte do triunfirato de Manus que nós vamos chamar então de um segundo degrau o primeiro é o senhor do mundo que é o mestre Gautama Buda e depois nós temos um segundo degrau que nós vamos chamar veja eu estou saindo de cima para baixo tá pessoal um segundo degrau que nós chamamos de Manu do raio azul é o mestre Vaivasvata do segundo raio do raio dourado é o Lorde Maitreya o Cristo cósmico nosso e o terceiro é o Mahachoran o Mahachoran que é o nosso mestre Paulo veneziano que era mestre do segundo raio a cargo que um dia foi ocupado também pelo nosso querido amado mestre Saint Germain e por muitos outros mestres o que que é o Mahachoran o Mahachoran nós poderíamos dizer que ele é na palavra Mahachoran nós poderíamos dizer que ele é um supervisor um diretor que supervisiona a estrutura e supervisiona a estrutura através das orientações do Senhor do Mundo que no caso é o mestre Gautama Muda veja que eu já estou colocando nos dias de hoje abaixo dessa estrutura do segundo degrau vem um terceiro degrau que nós chamamos de instrutores planetários nesse grau de instrutores planetários nós temos dois seres que ocupam essa função por várias outras vezes esteve apenas um ser vejam só que quando Sanat Kumara vem para a terra ele absorve o mestre Gautama Buda quando ele absorve Gautama Buda Gautama Buda começa lá embaixo e vai subindo até o ponto de chegar no no alto cargo de senhor do mundo dentro dessa hierarquia que Sanat Kumara criou então um dia mestre Gautama Buda foi o instrutor planetário veja que depois ele passou para Manu e depois ele passou para senhor do mundo então o que acontece com o primeiro degrau o primeiro degrau alguns mestres eles vão subindo os degraus principalmente naquilo que tange ao raio dourado por que que é o raio dourado porque o raio dourado é também o raio de criação do nosso querido amado planeta terra então todo o eixo e toda coluna de desenvolvimento nosso ele entra justamente pela coluna dourada pelo raio dourado e vai acendendo hoje como instrutores planetários nós temos então o querido amado mestre jesus e o querido amado mestre cutumi mestre cutumi já foi nas estruturas mais baixas aquele que ocupava a cadeira do raio dourado e hoje já está como instrutor do mundo e o mestre jesus que veio na era de peixes e veio justamente através do raio rubi dourado que logo a mais nós vamos falar dele já está como instrutor planetário mas ele é considerado o filho do criador e se é filho do criador ele quando esteve aqui mesmo estando sob a égida do raio de peixes do raio rubi dourado do sexto raio ele por ser filho ele é oriundo do segundo raio porque o primeiro é o pai o segundo é o filho e o terceiro é o espírito santo então lá em cima naquele segundo degrau através dos mestres vai vasvata significou pai o raio azul lord maitreia significa o filho do raio dourado e o terceiro maha chorran do raio rosa dourada significa o espírito santo o supervisor o instrutor planetário tem as obrigações necessárias de estar mostrando e educando e dirigindo a todos nós os passos necessários para essa para esse desenvolvimento e para essa evolução espiritual quer estejamos em qualquer um dos planos ou da cadeia subsequente que está embaixo e qual é a cadeia subsequente que está embaixo a cadeia subsequente que está embaixo que nós vamos chamar de terceiro degrau é na verdade primeiro segundo né não estou considerando o primeiro que é o senhor Gualtama né o segundo degrau logo abaixo que seria o primeiro é os Manus depois o segundo degrau são os instrutores planetários e o terceiro e o último são justamente aqueles que nós chamamos de Chorrans né Chorrans também conhecido como diretores 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 dos raios então nós temos os três principais primeiro o azul nós temos o mestre Elmória o segundo raio que nós chamamos de ouro ou dourado ou amarelo como queira alguns nós temos dois mestres nós temos o mestre Lanto e o mestre Confúcio e depois o terceiro raio e nós temos uma mestra a mestra Rovena que ela orienta toda a inteligência e a criatividade de todos os outros raios que se seguem quais são os outros raios que se seguem aos três primeiros é o quarto que é o branco a reunião de todos os raios por isso ele é o quarto ele está no meio é a congregação dos três primeiros com os três últimos e ali no quarto nós temos ali um mestre querido que é o mestre Serapis bem aonde o seu palácio etérico de luz onde desenvolve todos os ensinamentos todas as instruções é Luxor no Egito e ali esse é o mestre que através do seu templo das sete salas todos aqueles que estão preparados vão receber as instruções para sua ascensão e iluminação e aqueles que não estão preparados não podem frequentar o quarto raio claro que podem frequentar o seu palácio do quarto raio pois ali aprendem a natureza exata do que significa a paz harmonia o equilíbrio as orações as preces as invocações os apelos os mudras e todas as outras egrégulas que são necessárias para o aprendizado e desse desenvolvimento e evolução espiritual bem como tudo aquilo que significa abundância vejam vejam que então nós temos muito que aprender através do quarto raio depois vem o quinto que é o raio verde esmeralda que nós temos ali o querido e amado mestre larion que chefia todas as virtudes seguintes que é da verdade do conhecimento das ciências né da prosperidade né e também da concentração ali é desenvolvido então um leque dentro dessa dessa desse verde esmeralda mas o mais significado dessas virtudes nos últimos tempos que nós temos vivido e nós não poderíamos deixar de explicar e de dizer sobre ele é a cura a cura está dentro do quinto raio tanto a cura como a autocura né ali então é onde os médicos aqueles que servem a saúde tem o seu aprendizado depois o sexto raio que foi do mestre jesus na era de peixes hoje nós temos uma mestra a mestra nada que foi companheira do mestre jesus naquele momento que nós chamamos de maria madalena e depois recebeu o nome pelos mestres de mestra nada através da sua misericórdia da sua compaixão do seu perdão em relação ao seu significado como sendo a primeira discípula do mestre sendo companheira ela recebe o nome de nada vejam a sua humildade que faz parte da virtude do sexto raio inclusive assim como é a devoção né assim como é também os milagres ali se concentra toda uma questão única e depois por fim o sétimo raio que é o violeta e ali nós temos um chorrão que nós temos na verdade duas condições para ele já que é um mestre que já esteve no mar chorronato né que já esteve lá em cima no primeiro degrau né logo abaixo do mestre Gautama Buda e de outros seres como no caso o Sanat Kumara que usou esse cargo bilhões né de tempo né dentro daquela daquela proximidade que eu disse de um bilhão depois de mais um bilhão depois de mais um bilhão né que nós estamos vivendo nas eras subsequentes que é o querido e amado mestre San Germain do qual hoje eu fiz questão de usar e colocar uma camiseta que eu ganhei de lá do centro espírita irmão José do meu querido também irmão que que é maravilha adorei do Ricardo e da Luciana isso do nosso irmão Ricardo e da sua esposa Juliana Luciana então nós devemos aqui nesse momento prestar uma homenagem também ao mestre San Germain que faz parte dessa hierarquia mas que nós não podemos chamar de de sobrecarga para o mestre da natureza do mestre San Germain porque além de todos aqueles que já estavam aqui no planeta Terra dos 144 mil que vieram de Vênus acompanhando o Sanat Kumara veio vários outros seres na tentativa de ajudar o plano de desenvolvimento e evolução de Sanat Kumara nós temos o mestre San Germain e continuamente veio de um outro sistema e depois teve uma passagem em Urano e dessa passagem em Urano ele veio aqui para o planeta Terra por que eu digo sobrecarregar o mestre San Germain eu digo sobrecarregar porque o mestre além de ser o Chorran do sétimo raio depois de ter servido muitos anos também ali como Mahachorranato ele agora é o Chorran do sétimo raio mas é também o avatar e nós poderíamos dizer também que ele é o diretor o Chorran cósmico para esses dois mil anos junto com a sua companheira Portia que é a deusa da oportunidade e da justiça conselheira do conselho kármico a sua porta-voz e atualmente a sua presidenta então o mestre San Germain além de ser o Chorran do sétimo raio ele também é Chorran ele também é o diretor cósmico para esses dois mil anos que significa a idade de ouro a era de aquários que é para nós todos essa idade de ouro a era da liberdade também o mestre San Germain de todas as virtudes que tem no seu raio que é o sétimo raio que nós poderíamos desfilar mas a primeira delas sem dúvida nenhuma é a liberdade depois nós temos a transmutação a transformação nós temos o cerimonial nós temos o ritmo nós temos a ordem nós temos a manifestação nós temos também a disciplina embora a disciplina também faça parte do primeiro raio também está contida no sétimo raio assim também como o perdão a misericórdia e a compaixão não estão só no sexto raio estão também no sétimo raio né e nessas condições dessas virtudes que o mestre coloca no sétimo raio que já foram despertadas inclusive por mãe que foi chorrando o sétimo raio de quem recebeu o mestre a coroa o manto o acetro e a espada no dia da sua coração também tem agora as atribuições de ser o nosso diretor cósmico o nosso avatar o nosso chorrão da liberdade e ele coloca o mestre Sanger Ben na sua planificação desses momentos para nós aliás para ele momentos para nós eras em dois mil anos que ele fará e contribuirá para maior ascensão e iluminação dos seres da terra que já houve em todo esse um bilhão de anos da existência das raças então é um plano audacioso né mas que nos deixa muito felizes né porque as chances nossas então aumentaram muito e aquelas pessoas que estão sempre conosco aos sábados nas vivências que ele pedem para nos fazer traz muito dessa aceleração dessa velocidade para todos aqueles que aspiram a ascensão e a iluminação para que a gente ainda em vida possa alcançar isso movimentando a nossa consciência devemos devemos lembrar também que essa essa planificação dessa estrutura que não é muito vamos dizer assim grande a nossos vistos porque eu a simplifiquei muito para podermos chegar aqui porque essa estrutura entre uma fileira e um degrau e outro existem muitos outros seres que estão envolvidos existem outras funções outros cargos que ali estão inclusos mas nós devemos aprender principalmente esses por isso eu reduzi ao máximo possível aquilo que é essa hierarquia ou a loja branca que nós chamamos ou a fraternidade branca ou a loja branca o senhor do mundo os manus instrutores planetários os chorrans que são os diretores dos sete raios e o grande avatar que nós chamamos de chorran cósmico ou de diretor cósmico para essa nova era a era de aquários que nós temos o nosso querido e amado mestre Sanger Man então nós devemos lembrar que nós estamos dentro de uma fusão de desenvolvimento e evolução não só espiritual mas também material e às vezes a gente esquece dessa questão material essa questão material não é a questão econômica financeira é justamente o oposto é a questão da abundância como acabei de falar e da prosperidade é a relação que nós temos com os outros reinos que nós temos com os elementos que fazem parte de nós o elemento fogo o elemento terra o elemento ar o elemento água e o elemento et e na natureza dos nossos elementais e todos aqueles que cuidam dos nossos elementais e dos elementos então existe uma estrutura eu diria quase que não digo infinito mas de muita sabedoria aonde estão em colocação as ordens principalmente a ordem angélica com todas as suas subdivisões hierárquicas os Elohim que nós não podemos esquecer os nossos Elohim que são sempre os arquitetos que manifestam as nossas formas pensamentos sempre pedindo que eles apenas manifestem aquilo que estiver dentro do plano divino da criação porque senão tudo aquilo que a gente cria através do pensamento e é muitas vezes bobagem elas não podem ser manifestadas porque não vai trazer nenhum bem para a humanidade e muito bem para os reinos nós devemos lembrar também que os mestres eles alguns podem assumir um corpo físico de uma forma universal daquilo que nós chamamos às vezes de Cristo né hoje o Mahachorran que está lá no raio rosa dourada que é o mestre Paulo Veneziano todos nós sabemos que ele foi Paulo e depois mudou seu nome né para Saulo ou Saulo e depois para Paulo porque alguns lugares dizem que ele era Saulo e virou para Paulo e alguns dizem que era Paulo e virou para Saulo tudo depende do que você lê de como você recebe no seu coração e de como você aceita essas verdades que são os portadores da luz ele então supervisiona todos os raios né o Mahachorran supervisiona todos os raios com as suas virtudes para ver se quando existe alguma dúvida através daquilo que vai ser feito em relação à verdade ou a honra do Criador ou através da busca da consciência acrística e muito desse trabalho tem sido feito nas nossas vivências de sábado porque a nossa busca atualmente é por essa consciência acrística que é desenvolvida pelos sete raios como sendo uma única unidade inclusive atrás da minha camiseta aqui né que o Ricardo nos presenteou tem uma frase muito simbólica que diz que a felicidade de um é a felicidade de todos e é a verdade que todos nós somos um então nós buscamos essa luz e essa consciência acrística através da nossa iluminação e nós na verdade também somos guardiões da chama guardiões da chama mas que chama você está falando eu digo das três primeiras que estão no nosso coração e das chamas do qual sobre o desenvolvimento e evolução que cada um está passando nesse momento né por que eu posso estar aprendendo lições do sétimo raio né a Carmen pode estar aprendendo lições do segundo raio ou do terceiro raio outros podem estar aprendendo a lição do quarto raio a maioria né que está na área das ciências como é o caso do Ricardo está lá recebendo as orientações e as virtudes do quinto raio porque ele é médico então está ali sujeito ao quinto raio não que ele não possa depois desenvolver a iniciativa de todos os outros raio muito pelo contrário nós às vezes estamos aqui para aprender uma lição que é a lição da matemática que é a lição da física que é a lição da química mas nós não podemos esquecer da lição da linguagem a lição da ética da lição da moral e acredito que ele embora sendo médico tenha aprendido muitas lições no terceiro raio como sendo pai ali no terceiro raio onde o amor é preponderante porque às vezes a gente pensa que é um raio extremamente feminino e não é nós temos que lembrar que todos nós temos o lado feminino e o lado masculino alguns um pouquinho mais de porcentagem para um lado e outros um pouquinho mais de porcentagem para outro mas todos nós temos essa figura dentro de nós portanto nós somos os guardiões da chama também devemos lembrar que toda essa situação ela provém da mente do Criador e consequentemente isso é colocado para a mente de Deus e quando eu digo para a mente de Deus eu estou dizendo para a mente de Deus pai e mãe vejam que essa hierarquia até nós chegarmos no Criador de tudo e de todas as coisas é uma hierarquia que eu não vou dizer que ela seja infinita porque ela tem o seu princípio básico até chegar no altíssimo mas ela é longa com várias distribuições de funções e de cargos para que tudo isso possa funcionar corretamente devemos também falar que ela não é só composta como eu havia dito pelos mestres mas também e não tinha dito anteriormente quando eu falei dos anjos mas também pelos arcanjos por aqueles que nós chamamos de santos não só os mestres mas também por sábios e por todos os outros que fazem parte desse planejamento maravilhoso que Sanate fez Sanate Humara nós devemos lembrar também que ele saiu do planeta Terra deixando essa incumbência agora para todos aqueles que desenvolveram e evoluíram aqui no planeta Terra justamente em 1956 então Sanate Kumara deixa o trono dele deixa o lugar dele para Valtama Buda aquele que lá no início ele chamou para ajudá-lo e que já havia tido um certo conhecimento de desenvolvimento e evolução aqui na Terra então todos que estão preenchendo as suas funções dentro dessa pequena hierarquia que nós chamamos de Fraternidade Branca nós devemos saber que hoje ele é constado por todos aqueles que um dia viveram e estiveram aqui no planeta Terra nós já estamos cuidando do nosso planeta desde 1956 sem a participação de Sanate Kumara lembrando que o nosso diretor Cosme mestre Sanger Germain assumiu e foi coroado dois anos antes sim para que não tivesse incumbência daquele que fosse usar a função de Senhor do Mundo para fazer essas entronações toda ela já estava composta quando por último então Sanate Kumara vai embora e coloca Gautama Buta no trono de Senhor do Mundo como se fosse a cereja do bolo então nós devemos saber que a nossa função de desenvolvimento e de evolução é também de baixo né de baixo para o alto essa é a configuração e o plano da história da fraternidade branca universal queremos dizer então que a nossa busca é fundamentalmente pela ascensão e pela evolução chegando a iluminação essa é a nossa busca tem um passo depois desse ainda planetariamente falando tem e esse último passo é o que o mestre chama de liberdade a liberdade então está um passo acima da ascensão e da iluminação não é tudo uma coisa junta é uma coisa tudo junta mas misturada né como diria lá no programa de televisão né juntos e misturado mas cada um é um ingrediente cada uma é uma coisa pode ter um monte de gente ascensionada e já iluminada no planeta terra pode mas eles ainda não conseguiram a liberdade sim podem conseguir a liberdade sim porque é o passo seguinte então nós devemos estar ambicionando e buscando no nosso projeto exatamente ascensão ou iluminação que é a mesma coisa e a liberdade que é o que o mestre no seu plano divino quando foi coroado nos diz que ele fará o maior plano de liberdade já feito desde a criação do querido e amado planeta terra quero dizer pra vocês também por que você escolheu hoje pra falar sobre isso eu escolhi pra falar sobre isso porque pra todos nós também é uma data importante pra aqueles que estudaram nas escolas filosóficas da nossa era porque as escolas filosóficas nos deu através da primeira delas formada na verdade foi em 1616 1607 através de uma coisa chamada rosa cruz ela foi fundada em 1607 depois todas as outras escolas tem o conhecimento que se desenvolve na rosa cruz também chamada de a morte depois veio a escola da teosofia fundada em 1875 por Helena Bravatix e todo seu contingente que estava ao lado dela depois veio o Agna Yoga fundado em 1920 por Nicolas e Helena Roerich depois o movimento o Eu Sou o movimento IM Eu Sou em 1930 e nós já falamos algumas vezes sempre estamos nessa fundação fundadas pelo senhor Gui e Edna Ballard que lá está em Monte Shasta depois veio a Ponte para a Liberdade que muitos de nós seguimos esses ensinamentos fundada em 1951 através de Geraldine Innocent e depois a Summit Lighthouse fundada em 1958 por Mark e Elizabeth Proffett então essas são as escolas onde tudo isso foi desenvolvido e eu escolhi depois da fundação em 1611 da Rosa Cruz já que nós não temos a idade também da criação da maçonaria eu estou usando a Rosa Cruz como informação primeira e eu escolhi a segunda escola a escola teosófica fundada em 1875 da querida e amada mestra Helena Blavats por quê? porque amanhã 17 de novembro é o aniversário da fundação da sociedade teosófica estará completando 148 anos de vida através dos seus ensinamentos onde todas as outras escolas foram desenvolvidas lembrando porém que a primeira reunião feita em ata foi justamente no dia 3 de abril de 1875 exatamente a data de fundação em cartório dos nossos estatutos da fraternidade Pax Universal então eu escolhi o dia de hoje para estar falando um pouquinho a respeito da história da grande fraternidade branca em homenagem à escola teosófica de madame Blavats fundada em 1875 registrada no dia 17 de novembro que é amanhã mas hoje nós prestamos essa cisela homenagem já que ela foi a precursora de trazer a tradução e a canalização de todos os mestres da grande fraternidade branca até nós nos dias de hoje então parabéns à escola teosófica fundada por madame Blavats em 1875 no dia 17 de novembro parabéns a todos aqueles que seguem essas escolas porque estão no caminho certo a madame Blavats ela tem várias recriminações sobre outras escolas e outras religiões mas um dia nós falaremos de todas as religiões que também estão dentro da grande fraternidade branca que elas não estão esclusas de tudo aquilo que nós aprendemos ou estamos no caminho do desenvolvimento das nossas vidas nós devemos lembrar por exemplo que o judaísmo está dentro dela que o budismo está dentro dela que o cristianismo está dentro dela que o hinduísmo está dentro dela que o confucionismo está dentro dela que o islamismo está dentro dela que o taoísmo está dentro dela e que o zoroastrismo está dentro dela essas oito vamos dizer assim tendências ou de religiosidades ou de religação estão dentro daquilo que a fraternidade branca prega e conduz para o desenvolvimento e a evolução do ser humano eu não vou dizer aqui das reivindicações da teosófica principalmente através da madame Blavats porque não é o momento mas nós devemos lembrar que todas as nossas dúvidas todas as nossas questões elas serão e estão respondidas em todas as escolas da grande fraternidade branca não importa a localidade que você esteja não importa se você faz parte de uma ou de outra o que faz parte é que você busque 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 o conhecimento e a verdade que está dentro do seu coração e que essa verdade possa lhe permitir o poder divino o amor divino a maestria divina o controle divino a obediência divina a sabedoria divina a harmonia divina a gratidão divina a justiça divina a realidade divina e a visão divina pois ela certamente nos levará e nos conduzirá a todos a vitória divina amém obrigado hoje falamos um pouquinho a respeito da fraternidade branca falamos em outras oportunidades pegando outros aspectos e outras coisas dessa grande hierarquia que nos conduz e nos dá a cada passo que nós damos a direção para que nós possamos chegar a essa vitória divina gratidão carmen gratidão gratidão obrigada foi maravilhoso como sempre todo mundo elogiando agradecendo a gente está em cima da hora então muita luz para todos quer dizer uma última mensagem que todos tenham um final de semana maravilhoso e possamos entrar na segunda-feira com muita saúde de muita proteção e muito trabalho amém gratidão namastê família Pax obrigada boa fold mare 10 20 23 21 21 22 22 24